O brabo tem nome e porra, isso tudo é culpa do rasta Essa eu fiz pra você tocar no seu paredão Aô paredão do carango, paredão do Jorge Tamo junto Real Criano Beach Brotei no paredão com meus parceiros, tô pra onda De longe eu avistei como é que ela joga a bunda Quando eu vi tua sentada foi nela que apaixonei Então vai sarrando e me riu, teu nome eu nem sei Sou a parte trembar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me aperto Só foi me comendo, eu sou o que quer do esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Brotei no paredão com meus parceiros, tô pra onda De longe eu avistei como é que ela joga a bunda Quando eu vi tua sentada foi nela que apaixonei Então vai sarrando e me riu, teu nome eu nem sei Sou a parte trembar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comendo, eu sou o que quer do esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Me apaixonei, essa eu me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou te sediar mais uma vez Essa eu me apaixonei, quero te dar toda hora Só quero dizer que o brabo tem nome, vou porra Nas praias de Itacaré, tá rolando onda doida Botando essas novinha pra ter marra de patroa Tô tentando entender como ela faz isso com a bunda Eita carai, que bunda absurda Quando ela joga a bunda que bate junto um com grave Que onda maluca, essas nega é uma viagem Rasta uma pro colói, pra rolar uma sacanagem Não quer ir sozinha, quer fazer uma homenagem Pode mal sentar com o cusque Nas praias de Itacaré, tá rolando onda doida Tô botando essas novinha pra ter marra de patroa Tô tentando entender como ela faz isso com a bunda Eita carai, que bunda absurda Quando ela joga a bunda que bate junto um com grave Que onda maluca, essas nega é uma viagem Rastro uma pro colói, pra rolar uma sacanagem Não quer ir sozinha, quer fazer uma homenagem Pode não sentar pro cusco Pode não sentar pro cusco Pra nós jogar xeriquinha Pra nós jogar xeriquinha Xeriquinha, xeriquinha Pra nós jogar xeriquinha Xeriquinha, xeriquinha Alô DJ, isso tudo é culpa do rasta, o bravo tem nome, vou currar Essa daqui é pra você soltar no seu paredão, arrasta pro lado, porque pra cima já tá cheio Ela diz que eu sou safado, sou um vagabundo, senta caro, o maluqueiro puto Ela diz que eu sou safado, sou um vagabundo, senta caro, o maluqueiro puto Senta caro GT, CD, é potência O maluqueiro puto Senta caro O maluqueiro puto Senta caro Pro 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 maluqueiro puto Ela diz que eu sou safado, sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro puto Ela diz que eu sou safado, sou um vagabundo Senta, Carol, o maluqueiro puto Senta, Carol, o maluqueiro puto Senta, Carol, pro maluqueiro puto Senta, Carol, pro maluqueiro puto Senta, Carol, pro maluqueiro puto Daqui pra no estante eu vou colar em um reggae Chama as calica, aquelas que te perseguem Hoje é esborna, tu sabe como é Empina essa bunda na minha XRE Chama o teu fogo, malvadão Taca essa bunda com força no chão Chama o teu fogo, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Taca essa bunda com força no chão Chama o teu fogo, malvadão Joga pros cria com o copo na mão Solta num paredão MD em pote, o melhor que tá tendo Daqui pra no estante eu vou colar em um reggae Chama as calica, aquelas que te perseguem Hoje é esbórnia, tu sabe como é E pina essa bunda na minha XRE Chama o teu fogo malvadão Taca essa bunda com força no chão Joga pros cria com o copo na mão Joga pros cria com o copo na mão Chama o teu fogo malvadão Taca essa bunda com força no chão Chama o teu fogo, malvada Joga pros cria com copo na mão Chama o teu fogo, malvada Taca essa bunda com força no chão Chama o teu fogo, malvada Joga pros cria com copo na mão Chama o teu fogo, malvada Taca essa bunda com força no chão Chama o teu fogo, malvada Joga pros cria com copo na mão Chama o teu fogo, malvada Chama o teu fogo, malvada Joga pros cria com copo na mão